Tiago, Tiago Tiago, Tiago Tiago, Tiago Tiago, Tiago 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 Olha, rapaz, eu tenho essa ideia faz tempo de ser diretor de uma faculdade de prostituição, viu? Eu tenho analisado essa questão. Eu sei porquê, eu sei porquê. Imagina o professor... Bom, gente, está começando a nossa aula de putaria. Bom, e hoje, meninas, é dia da prova oral. Então, olha aqui, eu já falei 69 vezes para vocês desligarem os dois celulares. O pessoal e o de trabalho. Enfim, entenderam, não é? Bom, temos um e-mail da Maria do Carmo, de Sobradinho, Ceará. Explica aí, Adnê, por que que loira tem fetiche sexual por negão? PS, não sou loira. Sei lá por quê, por quê? Porque os opostos se atraem. Os opostos se atraem, quer dizer, um afro-brasileiro, um afrodescendente indo à Suécia, o cara vai fazer muito sucesso. Agora, o afro-brasileiro na Avenida Brasil, aqui na Vila Olímpia, o cara é esculachado, né? Porque aqui, na verdade, quem faz sucesso aqui no Brasil é louro de olho azul, porque é diferente da nossa característica. Você não concorda comigo? Rapaz, eu acho um absurdo esse negócio dos negros sofrerem preconceito racial. Eu acho um absurdo. É um absurdo. Até hoje tem expressões preconceituosas. Por exemplo, o gato preto, quando passa na tua frente, é azar. Que sacanagem. O que não é o gato ruivo? Lógico. O gato ruivo, oito anos já, azar. Por que não? Exatamente. Tem uma expressão que é, há nuvens negras estão no céu. Por que não nuvens afro-brasileiras, para respeitar a nuvem? A nuvem afrodescendente. A nuvem que veio da África. Com certeza. A coisa está preta. Isso, a coisa está preta. Por que não? A coisa está bege. Bege é pior. Ou então, a coisa está preta, mas é porque a coisa está boa. Isso, a coisa está preta. Um swingão, uma coisa legal. Agora, tem um vacilão chamado José de Alencar. Mentira. Você, professor de literatura, que está assistindo, é sacanagem. O José de Alencar, ele era contra... O que vocês estão rindo aí? Caralho, a câmera deu para rir nessa porra. O que está acontecendo? É, estou todo folgado hoje, cara. O que acontece? Tem que ficar atento no trabalho. Ficar mexendo a câmera assim. O que acontece? José de Alencar vacilão? O que que José de Alencar vacilão? Porque ele era contra a lei Áurea. Entendeu? Então, vamos separar um trecho aqui desse vacilão de José de Alencar. Vamos ver. A minha viagem foi uma corrida louca. Merda. Desvairada, delirante. Novo mazepa. Passava por entre a serração da manhã, quer dizer, usa, né? E que cobria os píncaros da serrania, quer dizer, coisa rebuscada. Por que ele vai direto? Com uma sombra que fugia rápido e vermelha. O José de Alencar, na moral mesmo. Porra, fala sério, né? Quem merece esse cara? Ninguém merece. Dá nem música. Toca uma coisa aí para ver se dá para cantar essa coisa aqui dele. O galopar do meu cavalo formava um único som, que ia redondo pelas brutas e cavernas. E confundia com o rumor das torrentes, as aves cercadas de névoa. Fugiam, quer dizer, para. Não, peraí, José de Alencar, na moral, porra, dá um tempo, cara. Dá um tempo mesmo. Aí o cara era espinhudo, não conseguia pegar nenhuma escrava do pai dele. Aí escreve esses livros chatos agora que ele ficou, né? Ficou, ficou aí, ficou. Ficou porque ficou. Tá, que saco. Caô do caramba. Bom, dia 13 de maio agora, então, faz aniversário a assinatura da Lei Áurea. Que bom, mas é um feriado falso porque todo mundo trabalha. Quem não trabalha no dia da escravidão? As crianças do interior do Pará, que constroem bolas a sete centavos, para mim... Bom, eu quase falei o nome da marca, mas não falei não. Bom, mas para falar, é uma pessoa balizada, já que a gente não entende nada de escravidão, não esteve lá, nada aconteceu. Tamo na linha agora com o nosso querido zumbi dos palmares, que vai nos esclarecer muitas coisas sobre a escravidão. Alô, zumbi! Alô, Marcelo! Alô, quiabo! Beleza, meu querido, como é que tá aí? Aqui a situação tá preta, né? Não, não, tá por aqui, tá tudo certo, graças a Deus. Zumbi, vou fazer aqui um bate-bola com você. Beleza. Primeiro, eu queria saber de você, zumbi, uma cor? Preto, né? Uma banda? É, Cidade Negra e Black Eyed Peas. Uma música? É, lá vem o negão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, essa é maneira, maneira. Um traidor do movimento? Michael Jackson, com certeza. Um lugar para o qual você nunca iria? Ah, Suécia, né? Muito preconceito. Tá aí, tá aí. Ô, zumbi, você não curte o zumbi do mato, não? Olha, infelizmente, não é do meu tempo. Pois é, depois a gente apresenta para você. Ô, zumbi, quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? Olha, eu queria muito a mensagem. Ih, meus créditos estão acabando, droga. Muito obrigado, zumbi dos palmares. Obrigado pela sua participação. Quer dizer, esquecemos de perguntar sobre a escravidão para ele, mas tudo bem, né? Ah, mas tá tranquilo. Fizemos um bate-bola e chamamos uma negra Gabriela aqui, rapaz. Agora, o negócio é o seguinte. Também tem outros tipos de escravo. Tipo, namorado escravo. Já viu isso? Que a namorada esculacha o cara e o cara aceita. Tipo, amor! Sim, meu amor. O que foi? Claro, claro. Amor! O que foi? Coça as minhas costas! Lógico, velho. Agora. Coça as minhas costas. Ah, amor, depois tu lava a louça, tu varre o chão e chama o Bruno do 42 aqui. Tudo bem, viu, amor? Tudo bem. Quer dizer, o namorado escravo, sabe quem é assim? Quem é assim? O cara que trabalha lá em São Paulo na MTV, o que trabalha lá em cima da antena, o cara que transmite o sinal para o Brasil todo. Esse cara... Não, calma. Não, calma. Mentira. Mentira, ele é legal, ele é maneiro. Uma música para ele, vai uma música para ele, ele é legal. Legal, é legal. A antena é um cara maneiro, ele é legal pra caramba. Pronto, está ótimo. Obrigado, hein? Tirar a gente do ar. Ótimo. Ê, que legal. Bom, vamos fazer uma pergunta para vocês que estão aí... Ah, não, tem um e-mail aqui antes, que é da Marlida Silva Marques, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ela diz... Oi, Edneu e Kiabo, queria que vocês falassem da tecnologia, de como dependemos tanto dela. Imagina as pessoas sem a existência do telefone, né? Como é que seria isso? É verdade, as pessoas são escravas da tecnologia, do Orkut, escravo do Orkut. Pra que Orkut? Pra que Orkut? Pra que serve o Orkut? Será que o Orkut era essencial? Será que o Napoleão avisou da guerra, mandou por depoimento, sei lá pra quem? Entendeu? Será que o Winston Churchill bloqueou o Stalin e fez uma comunidade dizendo que odiava ele? Isso não serve pra nada. O Orkut serve pra entregar você, namorado vagabundo, que trai a namorada, acha que nada vai acontecer, a vagabunda entra, deixa um recado e você se dá mal, né? É por isso que o Orkut tem que conferir de hora em hora. O Orkut é que nem telecena, né? Tem hora em hora sem conferir pra ver se alguma coisa tá errado ou se você tá se dando bem, né? É impressionante, e Messenger também, MSN. O Kiabo é um escravo do MSN, né, Kiabo? Tá meio estático aí, mas tá tranquilo. Não, MSN você não consegue desligar, aí a pessoa fala oi com você, você tem que falar oi, estou saindo, tchau, senão você é tomado de mal educado. Quer dizer, é uma sacanagem você aí. Do que que você, meu amigo, é escravo? Hã? Do que eu sou escrava? Sou escravo de mim mesmo, porque às vezes eu não consigo fugir da minha vontade. Da beleza? Fazer as unhas, cabelo. Eu acho que dá beleza, que a beleza toma todo o meu tempo. De gló, de rímel, de batom, querido. Tudo isso e muito mais. Eu sou escrava? Sou escrava do trabalho, que eu tenho que trabalhar nove horas por dia. Escravo da rotina, mas eu gosto bastante. A eleição, ter que votar nesses corruptos que tem no Brasil. Sou escrava dos meus amigos, sou escrava da alegria. E do patrão também, o patrão que tá de olho de mim, olha lá. Ah, era escrava de casamento, era escrava da moda, não sou mais escrava de nada disso. Eu atualmente sou escrava do meu filho, do Atenção, ele 24 horas por dia. Esse menino aqui bagunça tudo. Do cigarro. Do desemprego. Da crise também. Do trabalho, da música. Deixa a vida me levar, vida leva a eu. Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Valeu. É, rapaz, você é escravo de quê, meu querido Thiago? Ah, rapaz, eu sou escravo do rock e roll, rapaz. É, rapaz, eu sou escravo do rock e roll.